Sejam muito bem-vindos ao canal Hero. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os ouriços do mar e algumas medidas que devem ser tomadas no caso de acidentes por contato com algum desses animais marinhos. Sejam bem-vindos ao canal Hero. Sejam bem-vindos ao canal Hero. O ouriço do mar é o primo mais próximo da estrela do mar, fazendo parte da classe dos equinodernos. Assim também como as bolachas de praia. Esta espécie possui espinhos que podem variar das cores pretas, roxa, azul e verde. Habitam principalmente substratos arenosos e arenogodosos e também podem ser encontrados sobre as rochas. Existem diversas espécies de ouriço do mar, alguns de beleza exuberante, enquanto outros são bizarros. Existem também as espécies comestíveis, muito comum na culinária japonesa, que podem ser servidas de diversas formas em pratos exóticos. Enquanto outros são muito venenosos, assim como o ouriço de fogo. Uma das principais características físicas pelo qual são reconhecidos os ouriços do mar é por possuir o corpo redondo, coberto de espinhos, que podem medir desde milímetros até 30 centímetros, dependendo da espécie. A boca do ouriço é virada para baixo e, de acordo com a espécie, podem se alimentar de algas, areias ou ainda serem necrófagos, alimentando-se de alguns animais mortos. Os ouriços do mar não são parasitas e não vivem em colônias. Eles são animais marinhos que vivem no fundo do oceano, movendo-se lentamente sobre o substrato. Pescadores e mergulhadores têm um cuidado especial com algumas espécies de ouriço do mar, pois eles se enterram na areia para se esconder de predadores. Esses animais marinhos com formato de esponja com espinhos podem provocar muita dor e ardência com apenas um simples contato. Eles possuem espinhos grossos que loculam substâncias venenosas, que podem causar dor, coceira, inflamação e até paralisia muscular. É muito importante você saber como agir diante de uma perfuração por esse animal marinho. Enquanto todos os espinhos não forem retirados por completo, eles continuam ejetando veneno em sua pele, agravando a ferida. O risco de infecção pode ser muito elevado. Aquecer a pele ao redor onde se encontram os espinhos pode ajudar a retirá-los, mas lembre-se de sempre desinfetar qualquer instrumento utilizado para fazer esse serviço e evitar futuras infecções. Alguns espinhos pequenos, por estarem muito profundos, uma outra opção é a utilização da cera quente, se possível. Aplique uma camada de cera quente sobre a pele e os espinhos, espere que esfrie e puxe rapidamente para que eles grudem na cera e saiam sem problemas. Outra técnica é realizar um pequeno corte ao lado do espinho, empurrar com força essa pele para ajudar a retirar o espinho. É muito importante que você não cubra a ferida, ajudando a pele e os poros respirarem, ajudando a excretar o resto de substância venenosa que continha nos espinhos. Além disso, é possível que algum espinho ainda não tenha sido removido e se você cobrir a ferida, vai ser mais fácil infeccionar, dificultando o processo de cura pelo seu próprio organismo. Alguns sinais que podem indicar que você tem alergia picada do ouriço do mar são urticária, inchaço na boca e língua, problemas para respirar e vermelhidão na pele, além de uma possível dor no peito. Nesses casos de alergia, procure um médico o mais rápido possível. Sua vida é muito importante. Vamos encerrando por aqui e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal Hero, acesse nossas redes sociais que estão logo abaixo na descrição desse vídeo. Curta esse vídeo, faça a sua parte, compartilhe essa informação. Você pode ajudar a salvar muitas vidas.